Música Fala ai pessoal, beleza? Bom, esse vídeo aqui vai ser uma pequena ajuda de um vídeo que eu já fiz há um bom tempo Que é o tutorial de como fazer um boomerang de papel Como vocês estão vendo ai no vídeo Bom, esse boomerang é meio difícil de fazer E ai teve muita, mas muita gente mesmo reclamando uma parte que não conseguiam fazer Bom, então vocês estão vendo aqui o papel Aqui ó E antes de eu falar isso aqui, o link do vídeo do boomerang está na descrição Bom, eu vou acelerar o vídeo aqui Só até a parte principal que a maioria das pessoas tiveram dificuldade Então minha voz está fininha agora Bom, você pega essa ponta aqui e toca a calma Sobra no meio Aqui ó Apertar bem Deu Aí eu vou pegar essa ponta e dobrar até a linha do meio aqui Dobra bem Abre ela e dobra para o outro lado Faz a mesma coisa com essa pontinha aqui Aqui ó, e para o outro lado também Aí eu vou pegar essa pontinha dobrada aqui Abrir com a capa dentro ali ó Assim Ó, vou fazer com isso aqui para vocês entenderem ó Eu vou fazer com isso aqui para vocês entenderem ó Eu vou fazer com isso aqui para vocês dois lados Abre aqui e empurra essa pontinha ali Para baixo, aqui ó Só aperta ela e ela vai automaticamente Ajeita aqui, beleza Tem que apertar bem essa parte aqui E agora é a parte principal que as pessoas tiveram muita dificuldade Tá vendo aqui Deixa eu virar aqui ó Aí você tem que abrir essa folhinha É essa parte complicada que muita gente não entendeu Abrir a folhinha aqui Como eu falei no vídeo do boomerang Se você é destra abre essa Se você é canhoto abre essa Como eu sou destra vou abrir essa Aí tá vendo que formou esse quadrado aqui ó Então você vai apertar de acordo com os formatos dele ó Tá vendo que esse aqui tá voltado para lá Esse aqui tá Voltado para lá ó Então eu vou dobrar esse do meio aqui Apertar bem E todos os outros estão dobrados para cá ó Tá assim Esse do meio tá assim Então eu vou virar aqui ó E vou dobrar mais ainda essas pontinhas aqui ó Que tem ó Aproximar bem para vocês verem como que é Vou lembrar de novo que o O vídeo do boomerang tá na descrição desse vídeo Se vocês quiserem ver é só exibir mais aí E vai tá o link aí Ó Em todas essas pontinhas Vou ter que apertar bem assim Para vincar bem Tá vendo E vai ficar desse jeito assim ó E tá vendo que ele ó Depois que tu dobrou Ele já automaticamente forma uma pontinha aqui ó Ó Então você vai pegar ela em cima Ó Empurra para cima aqui ó Ó Nada difícil Mas muita gente não entendeu Isso ó Empurra para cá Ó Aí aqui Vou aproximar aqui ó Você coloca isso aqui para dentro E fechamos aqui ó Ó Peraí que a pontinha tá Tá desajeitada ali E beleza É isso galera É isso que muita gente ia ser complicado Vou até fazer de novo Para que não venham reclamar de novo Ó Tá vendo aqui Empurra essa pontinha para lá ó Ele automaticamente faz quase isso ó Ali Ó Boa E ajeita aqui ó Aí dá pra cima para dentro E voltamos aqui Bom Se você quiser saber a continuação do Boomerang Clica no vídeo que tá na descrição aí Porque eu não vou continuar Isso aqui era só uma ajuda De como fazer essa parte Que muita gente me pediu para fazer Que não tinha entendido Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu feedback E seu like Seu favorito Como eu já falo bastante vendo nos vídeos Então é isso Um pequeno tutorial Para quem tinha muita dificuldade Então Falou galera Tchau Tchau